Bom, e hoje também foi dia de prevenção contra o câncer do colo do útero, viu gente? Logo cedo, a Secretaria de Saúde de Birigui fez um mutirão com a mulherada para coletar o exame preventivo. Papa Nicolau, você já fez? Não. Ah, é porque eu achava que fazia com mais idade. É por falta de informação mesmo. Se não fez, tem que fazer. O exame preventivo é para todas as mulheres sexualmente ativas ou não entre 25 e 64 anos. E é um exame tão importante porque consegue detectar lesões no colo do útero. Nossos exames são encaminhados para Barretos. A gente tem uma parceria com o Hospital de Câncer de Barretos e todos os exames alterados, Barretos faz a convocação. E aí se precisar fazer biópsia e coposcopia é feito em Barretos. A Michele faz todo ano o exame. Só que no ano passado ela não conseguiu fazer por conta do horário de trabalho. Mas este ano garantiu que vai ficar em dia com a saúde. É um alívio porque você fica muito preocupada, principalmente depois que tem filhos. Porque depois que você tem filhos, aí você fica muito ocupada com os afazeres de casa. Aí quando tem que fazer alguma coisa, você corre. Mas nem todas as mulheres que precisam conseguem fazer todos os exames que previnem o câncer do colo do útero no Brasil. É o que revela um estudo recente do Instituto Brasileiro do Câncer, o INCA. Na região de Aracatuba, a baixa procura também é preocupante. A gente analisa que a dificuldade de coleta ser muito baixa no nosso município é porque são mulheres operárias que não conseguem se ausentar do trabalho para fazer essas coletas nas UBSs mais próximas de sua casa. Então a gente agiliza essas campanhas aos sábados para poder favorecê-las. Neste sábado, o Ambulatório da Saúde da Mulher e a UBS 8 em Birigui realizam um mutirão para a coleta de preventivos contra o câncer do colo do útero. A ação é promovida pela Organização Social Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Birigui em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O objetivo é alcançar mulheres que estejam com a coleta do exame em atraso. Ela precisa trazer a cópia do RG, CPF, comprovante de residência e o cartão do SUS. A procura pelo exame começou cedo. A previsão é que sejam realizados cerca de 400 exames. Para quem perder o mutirão, não precisa se preocupar. O mês de setembro reserva outros mutirões no sábado. É só ficar de olho quando começar a divulgação. A gente tem que fazer a nossa agenda, né? Porque se a gente não fazer a nossa agenda, a gente nunca faz nada. O que você indica para outras mulheres que tenham medo ou que estão deixando de lado para fazer esse exame? Não, que não tenha medo não. Não dói, não faz mal nenhum e é só para precaver mesmo a gente.